Jesus nos amou e sempre Ele irá te amar Ele é o teu Senhor e nunca vai te abandonar Crenha em Jesus, entregue sua vida ao Pai Ele é a luz, a paz e o caminho, irmão Do teu coração Do teu coração Ele sofreu tanto, irmão, no Calvário por ti Ele te ama e você liga só pra si Ele derramou seu sangue para nos salvar E levou sobre si as nossas transgressões Levou Ele é nosso rei Ele entregou sua vida Para nos libertar Mas tem gente que não liga Não quer o aceitar O dono da vida O salvador Ele é o nosso rei Ele é teu rei Ele sofreu tanto, irmão, no Calvário por ti Ele te ama e você liga só pra si Ele derramou seu sangue para nos salvar E levou seu sangue para nos salvar E levou sobre si as nossas transgressões Levou Ele é nosso rei Ele é teu 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 rei